E na quinta-feira desta semana, dia 17 de maio, começa uma festa bem tradicional aqui em Blumenau. É o Festival de Botecos, que acontece todos os anos no Parque Vila Germânica. A sétima edição vai de quinta a sábado, de 17 a 19 de maio, no setor 2 da Vila Germânica. O evento vai reunir 26 estabelecimentos que vão oferecer diversos petiscos e pratos típicos de pequenos bares, além de cervejas artesanais e música ao vivo. Na quinta e na sexta, os portões abrem às 7 horas da noite e os ingressos custam R$ 12,00. No sábado, começa um pouco mais cedo, às 5 horas da tarde, e a entrada custa R$ 15,00. Em todos os dias, o encerramento está marcado para a 1 hora da manhã. A montagem de toda a estrutura já começou, então, a partir de quinta-feira, Festival de Botecos no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Convite feito para você e toda a sua família.